E aí, gurizada, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Hoje, mais uma dica de manutenção aí no canal, né? Seguinte, hoje nós estamos trocando o sensor de rotação desse Vectra Elite 2.4 aqui, né? Motorzão da GM aí, 2.4, 16 válvulas, né? E o que que acontece, galera? Esses Vectras aqui, o Vectra mais novo, né? O após 2006 Tanto o 8 válvulas, o 2.08 válvulas, como o 2.4, 16 E até pelo que eu pesquisei, os Astras mais novos também, Flex 2.08 válvulas Tem um detalhezinho aqui que se torna mais difícil de trocar o sensor de rotação pelo seguinte A gente sabe que aqui é a fixação do sensor, né? E todo esse pedaço aqui, uns 2 centímetros, ele fica pra dentro do bloco do motor E o que que acontece, galera? Vamos ver se a gente consegue focar lá no sensor, ó Tá vendo ele lá? Vamos dar um zoom, ó Eu tô tentando tirar ele, vamos colocar a luz aqui, acho que é mais fácil de ver, ó Eu tô tentando tirar ele fora Aqui eu tirei o coletor de escapamento, né? Pra chegar nele mais fácil E o que que acontece, tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar deixar a luz aqui Acho que é aqui, vamos ver se vai ficar Tá vendo lá, ó? Eu tô tentando tirar o sensor e ele bate Lá na... Nesse suporte Do... Aqui o suporte que tem a direção hidráulica e o compressor do ar-condicionado, né? Nos vectras mais antigos e nos astras Esse sensor saía sem tirar o suporte E agora, né? A gente tenta tirar o sensor ali, ó Como a gente tá vendo E ele... Ele bate ali no suporte, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu tentei puxar o sensor pra fora E aí ele não vem Ele pega ali naquele cantinho no suporte, tá vendo aí, ó? Então isso aí é um problema, cara Eu... Olha, o engenheiro que projetou esse suporte aí, cara Ele não tava num dia bom, eu acho, velho Porque o que custava Fazer ali um... Uma pequena curvinha no suporte Pra poder tirar o sensor sem tirar o suporte, né? Então... É... Eu vou ver Se eu consigo fazer uma gambiarrazinha do bem aí É... Andei conversando com alguns amigos aí no... No grupo... De mecânicos, né? É... E a grande maioria do pessoal acaba fazendo Um cortezinho, né? Dessa área aqui, ó No suporte Pro sensor sair Porque senão tem que desmontar, galera Compressor do ar-condicionado Bomba da direção hidráulica Pra soltar o suporte Porque os parafusos que fixam o suporte no bloco do motor Estão atrás do compressor e da bomba Então vocês já viram o trabalho, né? Aqui, quando tira o coletor de escapamento A gente consegue chegar bem lá, né? Dá pra até tirar a vareta do... De nível de óleo Que no meu caso eu acho que não vai precisar Porque eu vou chegar nele fácil Então eu vou ver agora Eu vou tentar fazer esse cortezinho aí no suporte E em seguida eu já mostro pra vocês aí Como é que foi que... Se foi fácil, se foi difícil Como foi de tirar esse sensor daí Beleza? Vamos prosseguir aí Aproveitando aí, galera Antes de continuar com a retirada do sensor Eu queria comentar até essa questão da posição do cabo aqui, ó No 16 válvulas A gente consegue observar aqui, ó Até eu não sei se ele tá... Se ele é... Eu acho que original de fábrica Ele não é nesse lugar Eu acho que ele passa por dentro Entre a vareta e o suporte E aqui ele tá passando fora A gente consegue observar que o cabo aqui, ó Vamos ver se a gente consegue ver, ó Ele já tá rompido Tá vendo? Ele já tem marcas de tá... De tá raspando aqui no... No suporte da vareta Do nível de óleo, né O carro ainda tava funcionando Mas dava... Acendia a luz na injeção E dava uns cortes em alta RPM, né Então agora eu vou ver Eu vou passar o cabo por dentro aqui da haste E coloquei esse... Essa... Esse corrugado aqui Pra proteger contra a temperatura, né Porque muitos deles... Deles dá problema aqui Porque ele passa pertinho Do... Do coletor de escapamento E do... Da mangueira aqui da válvula termostática, né Aqui tá o cabo... Tá o cabo dele, né Então agora... Eu queria... Fazer esse comentário Sobre a posição do sensor aí E agora vamos... Vamos continuar Galera, ó O sensor velho como tava, ó O jeito que ele tava aqui O cabo, ó Ele tinha a marca De tá... Pegando ali no... No suporte da... Da vareta Do nível do óleo, né E vamos... Vamos um pouco que interessa Vamos mostrar como... Como foi que eu fiz lá o... O desgastezinho no... Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó... Nessa região aqui, tá vendo, ó Eu fiz... É... Três... Ou quatro furinhos Com broca 5mm Aí peguei uma talhadeirazinha Quebrei o pedacinho Aí o sensor sai Muito fácil Sem afastar nada o suporte, né Bom, turma Tamo vendo lá o... O sensorzinho, tá vendo, ó Esse parafusinho Bem no centro do vídeo, ó É o sensor de rotação saindo Tá vendo? Lá tem o cabinho dele saindo, ó E agora tá... Prontinho No lugar Tudo funcionando, né Eu coloquei essa... Essa proteção aqui nele, ó Até mais ou menos aqui Chegar na... Perto da tampa de valvas, né Então... Tá aí prontinho Infinitamente Infinitamente mais rápido, né É... Tirar só o escape e o coletor É... E fazer aquele recortezinho no suporte Do que levantar o carro e desmontar Correia E todo o compressor do ar-condicionado Bomba da direção hidráulica Remover o suporte Pra trocar o sensor, né Aí... Algumas pessoas vão poder Dizer que é gambiar Fazer aquele recortezinho No suporte É... Mas o carro é meu, né E eu Achei melhor Fazer assim Num eventual Numa próxima intervenção Também vai ser muito fácil De chegar no sensor de rotação Sem essa frescura toda aí É... Valeu Valeu